Olá, eu sou o professor Valentim Gentil, sou médico, psiquiatra, formado na Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha residência de psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria. Depois eu fiz uma pós-graduação em Londres, no Instituto de Psiquiatria de Londres, e no Hospital Maudsley, associado ao Instituto. Eventualmente, terminei o meu doutorado, um PHD em Psicofarmacologia Clínica, depois voltei para o Brasil, fui docente da Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas, da USP. Depois me transferi de volta para a psiquiatria, da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas, onde eu fiz minha livre docência, e depois me tornei professor titular. Eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, e esses são os nossos endereços, www.psiquiatria.fimusp.org. A quantidade de recursos gasta no Reino Unido para psicoterapias é maior do que a quantidade de recursos disponibilizados no Brasil para mais de 50% do que a gente utiliza na área de saúde mental, incluindo tudo, hospitalização, ambulatório e tudo mais, CAPS e tudo mais. Então, as pesquisas mostram que as pessoas com depressão que recebem terapia comportamental cognitiva tem melhor qualidade de recuperação e menor probabilidade de voltar a ter depressão do que as pessoas que recebem o tratamento habitual com antidepressivos ou outras formas de psicoterapia. Então, isso está demonstrado, tem citações, estão nessa publicação que vocês encontram em PDF na internet, quero dizer também que eu não estou aqui fazendo necessariamente campanha contra a valpróico, só queria que as pessoas pensassem um pouco, quais são as evidências para justificar essa opção generalizada de uns 20 anos para cá, de não prescrever lítio e prescrever valpróico para pacientes com tração bipolar. Mas isso dentro de um contexto de estudo de economia de saúde é muito claro. A conclusão desses estudos é essa, que nós devemos fazer escolhas entre diferentes tratamentos, entre diferentes ambientes terapêuticos e entre diferentes patologias a serem tratadas para permitir o uso criterioso dos recursos que são e serão sempre menores do que os necessários, para dar toda a atenção que nós gostaríamos de oferecer aos nossos pacientes. E essa é a mensagem dessa aula, eu acho que se a gente fizer isso no dia a dia com cada um... Medicina e Cursos, um novo conceito em atualização.